Melissa Holanda Gorgel. Te dou esse prazer, Megali. A bancada do Café com o Jornal nunca esteve tão bonita. Temos aqui a Miss Brasil 2014. Bom dia, Melissa. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Melissa Gorgel. Era Miss Ceará, agora é Miss Brasil. Ela é Miss Brasil há mais ou menos umas 30 horas. Como é que tá sendo, Melissa? Bem-vinda ao Café com o Jornal. Obrigada. Parabéns. Você é linda, você mereceu. Linda. Bom, gente, tem sido maravilhoso. A ficha já caiu? Tá caindo. Ainda não caiu 100%, mas tá sendo maravilhoso. A experiência já está sendo grandiosa. Está ao lado do Evandro Razi. É maravilhoso porque eu já comecei a aprender com ele. Então, tem sido maravilhoso. E tem folga. Depois que a Miss Estado torna-se Miss Brasil, ela pega uns dias pra comemorar ou não? Já começa o trabalho pro Miss Mundo ou Miss Universo? Não, assim, realmente, nessa altura do campeonato, não tem que ter folga. É 100% dedicação ao Miss Universo. E, assim, é muito foco, muita determinação, porque o tempo passa muito rápido. Então, a gente tem que focar agora 100% pra levar o título, né? Faixa e a coroa de Miss Universo. E o concurso que elegeu a Melissa Gurgel aconteceu em Fortaleza neste final de semana. A cearense foi eleita a mulher mais bonita do Brasil e vai representar o nosso país no Miss Universo lá em Miami. Horas antes do início do concurso e a fila já estava assim. Por que chegaram tão cedo? Bom, pra, sei lá, pra pegar o melhor lugar, pra gente poder ter uma visão melhor. O coração tá pra sair pela boca. A gente viu que tem muitas meninas bonitas, todas têm chance de ganhar. O Centro de Eventos do Ceará foi a passarela para as 27 mulheres mais belas do país. O Ceará tá na rota dos grandes eventos e não poderia deixar de ser o Miss Brasil aqui de novo na nossa terra, né? Já que aconteceu recentemente, em 2012. Uma disputa acirrada pela coroa de Miss Brasil. A gente tá aqui desde o dia 16, quando as meninas chegaram em Fortaleza. E durante esse período a gente realizou várias atividades, conheceu muitos pontos turísticos, teve vários momentos de encontro do júri técnico, até a gente chegar na noite de hoje. As candidatas se apresentaram ao público com roupas de gala assinadas pelo estilista mineiro Alexandre Dutra. A Miss Rondônia ficou com o título de Miss Simpatia. Quinze candidatas seguiram para a segunda etapa do concurso e desfilaram de biquíni. Mas era preciso reduzir este número. Ficaram dez para o desfile de maior. E mais um corte, desta vez pela metade. As cinco selecionadas foram as Misses Ceará, São Paulo, Rio Grande do Norte, Amapá e Goiás. Restaram três para o momento mais tenso. Rio Grande do Norte ficou em terceiro lugar. A Miss São Paulo em segundo. E a anfitriã do concurso, Melissa Gurgel, com a coroa de Miss Brasil 2014. Melissa Gurgel é a candidata que representava o município de Maracanau. A trajetória começou quando venceu outras 15 concorrentes e ganhou o título de Miss Ceará. Agora ela recebe não só a coroa de Miss Brasil, mas também a missão de representar o país no Miss Universo nos Estados Unidos. Eu estou disposta, muito comprometida em lutar pelo Miss Universo e representar o povo brasileiro. Melissa Gurgel está conosco. Melissa, você estava jogando em casa. Um time de futebol que joga em casa corre mais, ele se sente mais disposto, ele quer agradar a torcida. Você sente que o seu desempenho melhorou com a ajuda da torcida ou não? Não faz diferença para você que está ali? Bom, estar jogando em casa é maravilhoso, receber o calor do povo cearense foi fundamental para a vitória. Mas assim, eu achei que a torcida estava bem dividida. O povo brasileiro em si, ele torce muito por todas as candidatas. Eu senti bastante torcida de São Paulo, de Goiás. Então assim, estava super tranquilo quanto à torcida. Mas eu não vou esconder que jogar em casa ajudou bastante. Quando você entrava, o povo gritava. Eu senti bem essa diferença. Melissa, qual que você acha que foi o seu diferencial diante das outras 26 candidatas? Todas eram muito bonitas, a sua beleza chamava atenção, obviamente. Foi considerada a mais bonita pelo júri, do qual eu fiz parte também. Mas personalidade, espontaneidade, o que você acha que foi a diferença mesmo para você vencer e ganhar essa coroa? Bom, a diferença foi a atitude. Eu procurei estar ao máximo possível, tranquila, graças a Deus, assim como eu falei com vocês anteriormente. A primeira vez que eu entrei ao palco, entrei ainda conhecendo como é que seria, mas depois eu tirei aquilo como uma diversão. Eu pensei, quer saber de uma coisa, eu vou me divertir. E eu acho que as pessoas vão lotar isso. Então foi maravilhoso essa atitude de mostrar para as pessoas que eu estou ali para me divertir, para mostrar quem eu sou, minha naturalidade. Eu acho que a minha naturalidade fez a diferença. Daqui a pouquinho a gente vai perguntar para você qual é a receita da beleza. Como é que a gente pode ficar um pouquinho... Conta para a gente, Melissa. Isso vale para homens também. Que homem que não quer ter uma pele mais bonita, não pode. Agora, eu quero chamar aqui, Melissa, eu já falei mais cedo, ainda não dá? Então daqui a pouquinho, separa aqui esse trechinho do concurso, que é bastante interessante. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você. Não sei nem se você notou que teve reação que a gente vai mostrar daqui a pouco. Agora, qual é o segredo da beleza de uma miss? A miss está em outro patamar, não é hidratantezinho, é outra coisa. Eu vou te falar, eu vi ela desfilando ali de biquíni, sem Photoshop e tem um corpo perfeito. Melissa, a gente comentava isso ali na banca dos jurados. Como é que você mantém esse corpo, essa beleza, esse cabelo, tudo isso tão bonito? Conta para a gente. Primeiro de tudo, a gente está feliz. Eu acho que quando a gente está feliz, a gente mostra isso para todo mundo. E mostra a beleza que há dentro de si. Mas realmente foi muita preparação, foi muito cuidado. Eu me dediquei 100% para o Miss Brasil, que é o que eu espero também no Miss Universo. E foi isso. A alimentação, o que você não come para manter esse corpo? Quanto você malha? Que alimentos te ajudam a manter essa forma perfeita? Então, alimentação, eu sigo uma dieta bastante balanceada, por quê? Eu não como coisas que eu comia, como chocolate, como pão. Eu realmente me alimentei de uma forma saudável, comendo bastante proteína, diminui certa quantidade de carboidrato para manter a forma. Mas assim, nada também é normal, super tranquilo. Agora, malhação de segunda a sexta, com certeza, imagina. Na verdade, domingo a domingo, acredito, hein? Olha, eu senti, eu assisti todo o Miss Brasil, eu senti que a Melissa estava muito confiante. Em determinado momento, eu comecei a torcer para ela. Não menti para a Melissa, eu comecei a torcer para a Miss Espírito Santo, mas a minha ficou de fora, eu passei para ela. E eu vi que ela estava muito confiante, a não ser em um determinado momento, que durou uma fração de segundo, Melissa. Ali, eu senti que você temeu perder a competição. E foi exatamente o instante em que as três finalistas eram anunciadas. Os dois primeiros nomes foram anunciados pelo André e pela Renata Fan, faltava só um. Dá uma olhadinha no alívio da Melissa. E a terceira e não menos importante das três classificadas para essa final é a Miss... Ceará! O que você tinha dançado, Melissa? Só faltava um nome. A chance era gigante de ser qualquer outra competidora. É, bom, faltava somente uma. Então, você fica, querendo ou não, com o coraçãozinho ali, muito empolgado. O coração parou, né? Você colocou até a mão no peito. Eu achei que eu fiquei... Nossa, obrigada, Deus. Não, mas assim, eu estava ali já condicionando, preparando a minha mente para o resultado. Fosse ganhar, fosse perder. Porque se fosse ganhar, seria maravilhoso eu estar sorrindo. Se fosse perder, eu também queria sair em grande estilo sorrindo. Então, eu estava ali já me preparando. Agora, os homens de todo o Brasil, que está do mundo, querem saber, Melissa. Você tem namorada comprometida, noiva casada? E quantos pedidos de casamento você deve ter recebido ao longo dessas últimas 30 horas? Só que no Twitter tem uns 20. Não, não, eu namoro, sim. E, na verdade, esses pedidos eu ainda não estou vendo, porque a correria é tão grande que, na verdade, eu não estou conseguindo acompanhar nada. Só realmente focar no que eu estou vivendo agora, que é o Miss Brasil, né? E o namorado está sob controle? Está sim, está tudo ok, tudo sob controle. Namorada cearense também? Sim. Paloma, vai fazer uma pergunta que eu ia fazer, mas eu sei que ela vai fazer a mesma pergunta. Não, pode fazer também, a gente está bela. É sobre a questão da altura, né? Eu vi em algumas redes sociais, surgiu a polêmica da altura, que você tem 1,65, teria 1,65 de altura, no regulamento está que a altura mínima é de 1,68. Existe isso mesmo? Na verdade, eu tenho 1,68 comprovado por médicos e existe a altura mínima, que é 1,68, então, mas, na verdade, já está comprovado, eu tenho 1,68. A altura, na verdade, o Brasil tenta passar que a mulher tem que ser alta, mas se a gente for analisar, a mulher brasileira em si não é tão alta e o padrão de beleza, que eu acredito ser, não é só o da altura, é como eu te falei, é a atitude, a naturalidade, a mulher para ser bonita, ela tem que ter uma harmonia. E é isso que os jurados, eles notam, observam na hora, a atitude, a harmonia, não é só a beleza física, mas também a beleza interior, que dá para saber pelo olhar, pelo falar. Está dentro dos padrões da mulher brasileira, além da beleza. Miss Universo mesmo, eles não se preocupam com a altura, o Lívia Cupo recentemente ganhou Miss Universo com menos de 1,68, ganhou com 1,67, então, a altura realmente é o que o Brasil tem colocado, mas que não, que não foi nada. Queria ver com o nosso padrão de beleza, né, porque a mulher brasileira, de fato, não é uma mulher super alta, eu acho que você representa muito bem mesmo. E é como eu falei, a altura é um detalhe que, assim, é bacana, é, conta, conta sim, mas que não é tudo, se a mulher for alta, mas não tiver atitude, elegância na passarela, ninguém vai observá-la. E com essa coroa, ela ganha uns 20 centímetros, né, e ajuda bastante, né. Pesa isso? Não, não pesa, é super tranquilo. Essa coroa é sua? Ou não, essa aí você passa para ver essa coroa do que vem? Não, essa daqui, essa daqui vai ser minha, com certeza, eu vou passar uma próxima coroa, tão bonita quanto. Preparação agora para o Miss Universo, a preparação é idêntica à preparação do Miss Brasil ou não, agora que você está representando o país, a preparação é diferente, você tem que ter uma cara mais brasileira e menos cearense, como é que funciona? Bom, a preparação, com certeza, é bem maior, sem sombra de dúvidas. Eu, juntamente com o apoio do Haas, do Evandro Haas, nós estamos focados 100% no Miss Universo, vamos nos dedicar, vamos nos dedicar ao máximo, de domingo a domingo, em prol disso, em prol de trazer a coroa para o Brasil, que faz um tempo que não traz. sempre chega perto, né? Mas a gente está bastante confiante, determinados a lutar mesmo com foco, com garra para trazer essa coroa, sim. Melissa Grugel, nossa nova Miss Brasil 2014, muitos parabéns para você. Obrigada. E aqui, através da Band, você que está em casa vai acompanhar toda a trajetória da Melissa até o Miss Universo em Miami, a gente vai estar na torcida. Obrigada. Muitíssima obrigada, bom dia. Isso é uma simpatia, eu estou sentindo que dessa vez vai, que a Melissa vai trazer essa coroa. Gosto ótimo, né, se Deus quiser. Obrigada. 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 Obrigada.